Cara, talvez o nível do Brasil nunca foi tão alto e só a Laude teve um nível alto. Pela Laude ter conquistado tudo o que conquistou, a gente espera que também MBR Fúria conquiste. Outras discussões, tá ligado? Desempenho dos times brasileiros no Valorante pode ser uma consequência das franquias? Cara, pode, pode. Acho que essa é uma discussão, Lucas, que a gente tem que levantar. Pode sim. É... Mas também não pode, porque, tipo, todo mundo que tá lá na franquia hoje... Os players tão jogando na franquia desde que a franquia iniciou, tá ligado? Então, esses players não tão sofrendo, porque eles tão lá, vivendo em Los Angeles há mais de um ano, jogando. Então, sabe? Tipo, os players do MBR, a maioria tá lá, foram só dois que subiram. Da Fúria, a maioria tá lá desde o começo também. Só o Havoc que subiu. Do da Laude, ninguém. Porque esse cara já tava lá jogando. Então, assim, por um lado que essa discussão existe, talvez ela não seja muito válida pra esses times, porque... Pô, eles tão lá treinando com os caras dia a dia. E tal. Não, o Twizy e o Kalanzin entraram em 2023, pô. Porque foi quando lançou as franquias. Os reforços todos vieram de fora da franquia. Então, mas ó. O que que veio de fora da franquia esse ano? O Lias e o Havoc. O Lias já saiu. O NZR era da franquia. Então, o Havoc. Certo? O resto já tava lá jogando franquia. O NZR já tava. Conan tava reserva, mas tava treinando. O MW já tava. O Khalil já tava. Então, Havoc. No IBR. Artezinho. Só. Porque o Mazin já tava lá também. E se a gente quiser falar do Peu. Olha a parede do Natan. Que fantástica. Mano, o Natan que é muito bom, Sage, véi. Então, assim. Eu acho que o desempenho vai além. Acho que o desempenho vai além da franquia. Como eu disse, é uma discussão muito válida. Mas eu acho que, mano, hoje a gente tem que entender o porquê o desempenho do Brasil tá mais baixo. Um. O nível dos nossos jogadores é mais baixo do que os outros jogadores? Cara, isso pode ser. A gente tem menos mira. Menos conhecimento. Menos entendimento de game. Mano, isso realmente pode ser. Tem pessoas que são melhores que as outras. Isso em qualquer esporte. Talvez a gente esteja sofrendo disso. Cara, talvez o nível do Brasil nunca foi tão alto e só a Loud teve um nível alto. Pela Loud ter conquistado tudo o que conquistou, a gente espera que também me berre fúria conquiste. Outras discussões, tá ligado? Cara, talvez o nível do Brasil nunca foi tão alto e só a Loud teve um nível alto. Pela Loud ter conquistado tudo o que conquistou, a gente espera que também me berre fúria conquiste. Outras discussões, tá ligado? Coisa. No NA tem muito mais player. Jogando ranked, muito mais players Jogando Valorant Muito mais gente assistindo O Challengers do NA tem muito mais Utilização, muito mais investimento Eu acho que tudo isso proporciona Com que o ambiente Revele mais jogadores e melhore mais jogadores Entendeu? O jogo ele é maior no NA Mano, sem zoar Eu fui pro NA ano passado E eu tava Radiante Brasil com 500 pontos Radiante top 200, eu acho que eu tava com 500 pontos Top 200 e pouquinho Aí a Riot transferiu minha conta sem perder os pontos Mano, eu cheguei lá e Mortal 3 top 1000 O Radiante pra entrar Era tipo quase 700 pontos Pra entrar, aqui no Brasil pra entrar no Radiante é 340 pontos Tipo, você vê a diferença de Quantas pessoas tem jogando no bagulho, tá ligado? Se a Dak tá com 500 pontos e não tá Radiante É, é isso que eu tô falando, velho Então, eu acho que tudo isso são pontos que a gente não leva em conta Mas talvez Sejam pontos importantes pra entender porque que o nível do Brasil Cresce mais devagar do que o nível do NA Nesse sentido Por exemplo, vou dar outro exemplo Pô, o Chase é um cara que tava jogando bem Moleque de 19 anos Jogando bem É, aniversário do Chase hoje, inclusive Fez um bom split, querendo ou não Mesmo tendo um resultado ruim Teve que parar de jogar, mano Porque não tem como... Caralho Quase ele faz o 6K, mano Deu, deu tempo Teve que parar de jogar Porque, mano, não dá pra ficar no Challengers, velho Porque não tem investimento Não tem dinheiro É difícil Teve que voltar a estudar e tudo mais Então... No Challengers, talvez você não perde um talento desse Você não perde um jogador desse Porque lá o bagulho é mais... Tá no DNA, né? Mais estruturado Então, mano, tem muita coisa pra gente... É, verdade Além de que... Outro ponto O NA teve toda uma migração dos players de CS pro Valorant O Brasil não teve Todo o cenário de Counter Strike do NA 90% migrou pro Valorant O Tier 2 Até o Tier 1 Porque acabou o CS do NA Enquanto no Brasil o CS ainda é muito forte E a galera não migrou Então, cara, é muito votivo É muita coisa Monta um time BR que você acha que ganharia de vários times do NA Podendo escolher só um da Laude Hoje, podendo escolher só um da Laude Em time BR Eu escolheria... Pode escolher o Aspas? Não, você escolheu o Aspas, o Saci e o Hit, tá? Então, em times gringos Eu escolheria... MW É... Pancada LES MW Pancada LES Mazin INZR Ou Xande, né? Se não puder... Se não puder... Se não puder argentinos Mas ele falou só um da Laude, galera Mazin tá de sacanagem? É... Mano... Eu tenho uma opinião meio forte Eu acho o Mazin... Eu acho ele muito bom, mano Eu acho ele com o IGL muito bom Ele pode não ter a melhor mira do mundo e tal Mas hoje, dos IGLs do Brasil Mano, eu acho o Mazin muito bom Xande é melhor que o Mazin? Mas eu acho que eles são diferentes, né? O Xande, ele não é IGL, né? Ele é mais second caller Mais... Zelsis da vida, assim Do que IGL de verdade Não entendo a pira do Xande Tem tanto player melhor Mano... A gente tem que pensar que o Xande e o BZN Entraram na 00Nation Que ficou em oitavo ano passado E levaram ela pra final E pro Ascension Aí, ambos saíram do time E pararam de jogar Esse ano, o BZN não voltou a jogar E o Xande foi pro Qualify Com um time Que, com o Xande Ganhou de todo mundo invicto E classificou pro VCB E sem o Xande Ficou 1 barra 9 E tá no Relegation Acho que a galera tem memória curta, tá ligado? Querendo ou não Tirando os caras da Union Que foram bicampeões O Xande e o BZN Foram os únicos dois Que conseguiram Chegar no nível De estar ali Batendo de frente com os caras Eita, moçada Eu acho que a galera esquece Que a The Union Chamou o Xande Do time Quando saiu o NTK Não Quando saiu É Quando saiu o É, quando saiu o NTK Só que aí É... No meio do Meg Reviveram o caso do Xande De 6 anos atrás E aí a The Union Tirou ele do time É, primeiro A The Union foi tirada Do campeonato Né, do Meg E aí eles não jogaram E aí eles trocaram o Xande E chamaram o DGzinho Talvez não era nem Pro DGzinho ter nesse time Se nada tivesse acontecido Talvez o Xande Estaria jogando o VCB Pela The Union Pela Hero Base Eu acho que Ainda tem Tem nomes muito bons No Brasil Que podem estar na franquia Como eu acho que ainda tem nomes Que estão lá na franquia Que ainda devem continuar lá Bom, ô Tofu Ainda tem essa parceria Alguns times Vários times do NA Tem parceria Com os times do Challengers Do NA Tem times da ASA Que tem parceria Da Europa É que o Brasil Ninguém tem parceria Mas por exemplo O Allaud Poderia fazer uma parceria Com a Hero Base Ou o MBR Poderia fazer uma parceria Com a Hero Base E aí a qualquer momento O MBR pode pegar um jogador Da Hero Base E subir pro franquia E vice-versa Entendeu? Aí pode subir os 5 jogadores De uma vez? Pode Nessa parceria Nessa parceria Tem a parceria lateral E a unilateral A lateral É que só o time do Americas Pega jogador do VCB E a unilateral É o vice-versa Então por exemplo O MBR pode chegar e falar Pô RGL tá muito mal Vai jogar uma rodada Lá pela Hero Base Gu Sobe e joga pelo MBR Essa é a unilateral Entendeu? E aí a A Não Essa é a bilateral Um bagulho assim Aí a unilateral Eita Eita Defusou Ganhou Meu Deus Não é possível Tá que pariu O Natan O Natan É muito bom Se o Natan Não for MBR Nessa série Eu vou até a Europa Bater no analista Que não dê MVP pra ele Voltando A A bilateral Que cada time Pode emprestar um pro outro E a unilateral É que tipo Vamos supor O RGL não tá jogando bem Eu quero o Gu RVN Aí o RGL vai pro banco Fica lá E o Gu sobe e joga Entendeu? E aí o time que tá no Brasil Se vira pra ter um reserva E etc Então existe Essas duas parcerias Mas eu acho que nenhum time brasileiro tem Eu acho que nenhum through Eu Eu